Música Que sono, que horas são? Hum, acho que não importa muito o horário Desde que eu tenha mais tempo para dormir Ai, mas que barulho irritante Eu só queria dormir Será que é pente demais? Música Ai, mas que bom de gelato Eu vou meter bola, vocês vão ver Bom dia, Amoy Você viu o que está acontecendo aqui na vizinhança? Não vi, nem quero saber Hoje o caminhão de medo me acordou E eu não consegui mais dormir Ah, você está falando do caminhão de mudanças? Era, mudanças? Pois é, a vizinha antiga se mudou e os 9 chegaram hoje Eu estava muito ansiosa para falar com eles E se eles tiverem um filho bonitão? Exatamente, e se eles tiverem um filho? Um filho? Um filho muito bonitão Você quer ir mesmo ir falar com eles? E se eles fazerem tráfico de anões? Tráfico de anões? Essa piada nem tem mais graça Bom, de qualquer forma Quem vem dar as boas-vindas aos novos vizinhos comigo? Eu, eu vou contigo Mas alguém vem com a gente? Ninguém? Sério? Não, obrigada Falar com pessoas é chato pra caramba Ficar em casa fazendo o ícone E jogando Roblox É mil vezes o melhor Olha, eu não vou Não me levem a mal Quem sabe se eu estou no braço com eles na rua Eu diga alguma coisa Ah, bom Eu tenho coisas mais importantes pra fazer, então Ô moleque, eu vou dar na tua cara Porque encher o carrinho de coisas Mesmo sabendo que não vai comprar nada Não é nada importante Quem foi que falou uma coisa dessas pra você? Quem te disse isso? Pois é Eu também tenho coisas pra fazer Não posso ficar me preocupando em falar com meros mortais Fazer poções malucas e jogar jogos estranhos não é importante Minhas poções não são malucas e meus jogos não são estranhos Ah, querem saber? Fiquem em casa mesmo E você, Raku? Ah, mãe? Sim Você mesmo Ah, eu Fuga discreta Ei, 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 espera aí Isso nem foi discreto Oh, meu Deus Bom, acho que é só a gente mesmo Não, ainda falta mais alguém Ah, sério? E quem seria? Ramoy Ah, o quê? Tu vem com a gente Oxe Claro que não Quem disse? Oi, Yoshiro Ele quer ficar com você Não saia por aí inventando mentiras Tanto faz Eu não vou ir pronto Oxe Tá achando que tem escolha? Vamos logo Pera, Bonnie Por que você tá me forçando aí? Por que você não fez isso com o resto do pessoal? Porque Yoshiro tá ocupado E você foi a única que sobrou Ah Mas, pera aí, Bonnie Eu tô de pijama Bonnie, volta Tô chegando, hein Tu demora mil anos pra se arrumar Tava cagando, ué Como você sabia? Bom, vamos continuar Oh, então esse é o caminhão desgraçado que me acordou Exatamente Essa é a casa dos novos vizinhos Aliás Por que você tá trazendo uma cesta? Ah São os docinhos que eu fiz com o Bonnie Enquanto você se arrumava Se nós dermos uma boa impressão Eles podem passar a senha do Wi-Fi pra gente Nossa Como você é interesseira E eu? Que nada Eu não sou interesseira Eu apenas aproveito a cada oportunidade que eu tiver Tu já pensou se eles tiverem um filho bonitão? Ah O que foi? Ah Por algum motivo Eu me sinto triste É ela nova vizinha E ela parece que tá com muitas dificuldades E eu obviamente vou lá ajudar ela E mais uma vez Na super heroína Boonimosh Salve o planeta Terra Com licença Vi que você parece estar com dificuldades Então eu resolvi vir aqui te ajudar Que você Ai meu pé Finalmente você voltou E oi Bonnie Como foi sua ajuda? Ué O que será que aconteceu? Me espera aqui Ok Olá Desculpa interromper Mas vocês são os novos vizinhos Certo? Eu e as minhas amigas Estamos passando aqui Pra dar boas-vindas a vocês E entregar esses docinhos Espero que gostem Cara O que você Ah Meus pés Isso Isso é chocolate? Ah E cheiro Você descobriu o que aconteceu com a Boone? Oxe Ele também Ah É Olá Vocês O que você está fazendo aqui? Agora eu sei Porque a Boone e o Sheer Ficaram daquele jeito A pergunta é O que você está fazendo aqui? Eu literalmente morro aqui Entendi Então quer dizer que Até no meu novo lar Você vai vir e encher o meu saco? Oxe Eu digo o mesmo Afinal Acredito O que os outros vão pensar sobre isso? Gente Vocês não vão acreditar Oh Ramon Você precisava me empurrar? Desde quando tem tanta gente aqui? Você sabe o que aconteceu com a Bunny e o Sheer Eles estão assustadores É Ramon? Ai meu Deus Está bem não Eu aposto que aqueles vizinhos fizeram lavagem cerebral neles Que ótimo Eu estava precisando testar o meu novo antídoto de lavagem cerebral em alguém Oxe A gente não inventa isso não E a gente nunca sofreu lavagem cerebral A gente só ficou triste Estressado Surpreso Por conta dos vizinhos novos Bom E como são esses vizinhos afinal de contas? Sobre isso Ai O que foi isso? Ai Eu não sei Ai meu Deus Eu estou começando a pegar pedra em nossa casa Ai O que é essa pedra? Ei É mesmo O que é essa pedra? O que foi que você falou? Hum Tem algo escrito na pedra É Essa letra é feia Só pode ser do Mi 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 Mitsuki Mi Mitsuki O aluno mais perigoso e quieto da sala Antes de ele tacar a pedra Eu só tento falar que nossos vizinhos É todo mundo que odeia a gente Ai meu Deus Gente O que aconteceu com vocês? Vocês estavam mó de boa até agora? Como eu queria só pular pro dia seguinte? What the fuck? Já é outro dia? Calma O barulho do caminhão chegou ao fim Não cheguei Graças a Deus Agora eu posso dormir em paz Mas é claro que é sério Desde quando eu tenho criatividade pra inventar um negócio desse? Nem cutar de prova Nem vim colocar meu nome nessa tua tretinha não Eu nem sei sobre o que vocês estão falando Senhor Parem de gritar Sim Parem de gritar Seus idiotas Ué Mas você também tá gritando Sabe Tem gente dormindo Não é bom vocês gritarem assim Tu tá falando da Ramoy? Porque se for ela Eu vou ser obrigado a gritar e acordar ela Porque ontem ela me botou pra dormir com aquele chute no meio do meu Ramoy Fala pra esse tonto que os nojentos se mudaram pra nossa rua Ai, é verdade sim Agora para de gritar Eu não aguento mais Por que você não disse isso mais cedo? É, o que vocês estão procurando? Ovo Pão Eu acordei com fome hoje Pois eu acordei com fome Poxa, sinto lhes formar Mas os ovos e os pães acabaram Principalmente os pães A sede comeu tudo O que? Que? Ah, não brinca Eu nunca tenho vontade de comer de manhã Enquanto eu tenho isso Aí essa web come meus pães tudo E faz tipo uma década Desde a última vez em que eu comi ovo frito no café Ei, quem você tá chamando de web? Olha, se por algum acaso Vocês desejarem comer pão e ovo Eu recomendaria que vocês fossem no mercado Tá, mas por que você gritou na parte do mercado? Acho que é porque ele quer que vocês vão no... Não precisa se preocupar, sério Mas vocês querem comer muito pão e ovo, certo? Acho que não tem jeito Vamos Pera agora Sim, não é? Ou você quer passar fome aí Enquanto o Yishiro tinha escheu o saco? Tchau galera, até mais Tchau tchau, nego Eu vou mandar a lista por mensagem Boa sorte Hum Esse aí que você cozinhou Era um taco ou uma pedra do Mitsuki? Hum Ele fica uma gracinha quando quer alguma coisa Mas enfim Que tipo de ingredientes são esses? Hum Eles tem tudo nome chique Dentre esses eu só conheço o arroz Camil Inclusive olha ele ali Hi-ro-shi Para de ficar com essa cara de idiota Olhando pro nada e me ajuda Isso pesa, sabia? Só pra você saber Eu não tô olhando pra cima Eu tô olhando pro celular Eu preciso saber o que o Yishiro quer Então vejamos Ah, me ajuda aqui Seu covarde Ah, com licença Você quer ajuda Mano, por acaso você tá Merita Ah, Neko Eu tive uma ideia Que tal a gente Pagar pela comida Vem se embora logo Ai, ai, ai meu cabelo Cuidado Merita, isso ainda não acabou Claro que ainda não acabou Olha o tanto de comida que ainda tem aqui no chão Ei, volta aqui e me ajuda Só pra você ficar sabendo Eu não saio da minha casa Pra você ficar arrumando briga Então quando você for sair comigo Você tá me ouvindo? Só tô ouvindo um galo cantando de manhã Cocorico Opa, opa Eu não falo assim não Ei, não aponta esse dedo feio Gordo na minha cara não Ai, meu Deus Mozo, tá tudo bem com você? Me desculpa mesmo É que eu escorreguei uma banana Mano, tu é? Ganato Seu bobão Ei, sai de cima de mim Ah, seu Mano, puta bem Seu filho de uma muganga Sai de cima desse moleque Tu vai pegar peolho Ei, tu me respeita Porque eu não tenho peolho do dedo sete anos Ah, que tipo de homem você pensa que eu sou? Acho melhor não responder essa pergunta Mas enfim, você tá com a Bahã, Marita? Não sei o porquê se interessaria a você Mas sim, infelizmente Contar que ela rasgou essa sacola E roubou tudo o que estava dentro dela Francamente Ah, sim Mas o que vocês vieram fazer aqui? Óbvias Ok, muito verídica a sua resposta A sorte é sua Mas vocês vão mesmo começar a frequentar os comércios que nós frequentamos? Como assim o comércio que vocês frequentavam? Ô, coitado Tu é mau lerdo Tu nem percebeu que a gente já morava naquela rua antes de vocês se mudarem Então, a gente é vizinhos Por que ninguém disse que vocês moravam dos nossos lados? A resposta é simples Amigo, tu é chato demais pra alguém gostar de falar alguma coisa pra você Canato Canato, seu geladinho de chorume Cara de bucho com cãibra Saco de... Canato, seu filhote de lombriga Eu terminei de recolher sem a sua ajuda Mas acho que você seria inútil de qualquer forma Ouviu isso? É como eu disse Vamos logo, Hiroshi Para de ficar arranjando briga, seu hipócrita Ah, Nariz Cuidado Canato, eu juro que se eu ver você de novo no meu mercado Eu vou roubar todo o seu dinheiro pra que você não cobre mais nada Ah, é caro nem é teu, seu espantalho, fegadons Nossa, hein? Quanta criatividade para xingamentos É... Ramoy Qual é o nome do personagem que a gente te vê que você é gamadona? Tava querendo fazer inconsciente pra poder postar no Tumblr O nome do personagem que eu sou gamadona é O nome dele é Yoshiki, digo, não tem o cabelo Ixi, eu ouvi isso mesmo Ouviu o quê? Você ia dizer o nome do Yoshiro Não, eu não ia E assim, eu ouvi também Ah não Ela admitiu Então, quando você perguntou em qual personagem ela é gamada Ela pensou do Yoshiro porque ela ama ele também Ai meu Deus, eu vou contar pra ele Boni, espera por favor Boni, volta aqui O que que tá acontecendo lá atrás? Você acha mesmo que eu sei? Você acredita que a Sad perguntou pra Ramoy qual personagem ela gostava e ela disse Cala a boca Ramoy Você sabe que é verdade, tá até vermelha Alá, gaguejou Perdeu o argumento Alá, tá cobrindo o rosto por quê? Você sabe que quem cobre o rosto é Baitola Ah, o quê? O que está acontecendo aqui? É que a Sad tinha perguntado qual personagem a Ramoy era gamada, né? Aí a Ramoy foi lá e disse Mentira, é tudo mentira Ah, para dizer que é mentira Você tá me dando tudo isso pra me sabotar? No fundo do seu coração você sabe que é real e que é fake Boni, você não é o coquete pra ficar espalhando mentiras por aí Cala a boca, amor Você tá me dizendo É o que mesmo que tá dizendo Que nem você, Baitola, pelo Vocês duas, calem a boca Dá pra ouvir vocês da sala Eu até saí de perto Calma Esse barulho... Hum? Ah, gente Vocês estão bem? O quê? Ah, sim Me sinto novinha em folha Mas tem algo pinicando a minha mão Seide Ramoy Tá tudo bem? Sim Eu me sinto ótima Ei, espera um pouco Isso no seu cabelo é... Meu Deus Oh, Yoshiro O que é que tá acontecendo com seu braço? Ah, entendi O descascador só raspou a pele da minha mão durante o impacto da queda Como as faixas dele não se rasgaram? Como as faixas dele não se rasgaram? Ai, meu Deus Os Raku O que houve? Não me deixa E o Yoshiro, pelo amor de Deus O seu braço tá jorrando sangue Ah, eu acho que eu vou ter o mesmo destino que o Raku Por que ele tá me olhando assim? Será que ele ficou bravo por causa disso? Ah, eu fui mal É, o que? Desculpa se eu te olhei estranho Eu só tava pensando como que eu ia enfaixar meu braço depois E a culpa não foi sua Aconteceu direto Direto? Você tem que tomar mais cuidado Isso sim Ué, mas por que? Já nem dói mais Certo, Ramoy Consegue ver? Eu sou... Credo, Yoshiro Que nojo Pode até logo disso Caramba Eu só tava te irritando Mas vocês venceram Eu realmente preciso cuidar do meu braço Daqui a pouco eu volto pra terminar de cozinhar, ok? Ele ainda vai voltar pra continuar cozinhando Calma, e a Sadio e o Raku? Misericórdia, eu tô gemendo Agora só falta o Raku O que aconteceu? Isso é suco de tomate? É uma longa história Mentira, nem é tão longa Ah, e você desmaiou depois que essa pedra bateu na tua cabeça? Mas essa letra feia Agora ele vai ver Sad, espera Ah, simonki Sad Um vidro quebrou E não foi o nosso Agora eles vão cortar nossas cabeças e depois comer elas Não fala isso Vamos só agir como adultas Espera aí, bandidos ocupados Quero dizer Espera um pouquinho, meus queridos Ah, oi Hiroshi Oi Neko Como foi lá no mercado? Hiroshi Hiroshi O Yoshiro disse que se você não trouxesse as coisas Ele ia... Mano Sobre o que vocês estão? Meu Deus Saad Eu chamei eles desocupados pensando que era Hiroshi e a Neko Agora sim Eles vão comer a minha cabeça empanada Eles vão falar sobre a janela quebrada A gente tá lascada Ok Ah, o que você tá fazendo? Sabe, Bonnie Uma hora a gente vai ter que encarar nossos problemas de frente E essa hora acabou de chegar Caramba Finalmente Então deixa eu perguntar pra vocês Quem foi que jogou aquela pedra na nossa janela? Foi a Bunny O que? Se vira aí, bobona Espera Beleza Pode perguntar o que quiserem Opa, opa Calma lá, mocinha Quem faz as perguntas aqui sou eu Ué Mas você acabou de dizer que Sil Silêncio Agora me respondam Quem foi que jogou aquela pedra na nossa casa pela segunda vez? O Mitsuki, eu acho Ha Sabia Inclusive quando vocês tacaram a pedra de volta e acertou o Kazuki E ele desmaiou Oxi, eu tenho oador Enfim Por que vocês estão morando juntos sendo que vocês nem se gostam? Ah, então Eu e meus amigos queríamos passar mais tempo juntos E essas patricinhas também Então por coincidência acabamos alugando juntos Tchau 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 Tchau